Ai, 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 eu nem vi quantas moedas ganham. Quanto que a gente ganhou, tá vendo? Não vi, acho que foi... 10? Acho que eu tô com 40 moedas. Foi bastante moedas. Nossa senhora! Eu tava pobre. Eu caí no meu negócio. Eu caí no meu negócio. Menos mal. Caralho, acabei de botar ali. Caralho, é muito bom, mano. O Aloysio me empurrou! Ele ficava, ele tava jogando treco pra fora da ponte, gente. Ai... Ah, essa foi boa, cara. Eu falei, a gente tem que torcer pra Aloysio cair num bagulho horrível dele, velho. Olha... Tá vendo, tá vendo como o Kigão tem aí um complô... Um complô com esse Taveira? Não, não tem complô não, velho. Tem um complô com o Taveira. Ele tá te fudendo aí, você tem complô com ele ainda, né? Vocês vão ver. Eu tô fazendo ele ganhar. Cala a boca! Taveira, você sabe o que fazer agora, Taveira. Se eu ganhar, cara, eu falo que tá com a bola no buraco. Ah, velho. Ah, que delícia! Eita, banana. Banana é legal, né? Banana? Duas. Duas bananas, olha aí. Um cacho, né? Na verdade. Olha! Que legal, hein? Foi o Lomimsy aí. Vamos ver. É todo mundo. É, acho que é todo mundo. Pillout. Pillout! Pillout! Pill it easy! And now there's blood and something, something. Choose a path. Ah, tá. Acho que é sorte só. Putz, isso aí é horrível, velho. É, sem sorte. Meu Deus. Nossa, eu lembro disso aí. Iiii. Iiii. Ai, valeu ele. É. É. O Aluid ganhou. Porque agora, de repente... De repente, agora é bom pra ele ganhar. Não, não, gente. Ganha a quantidade de moedas respectivas. Filha da puta. Cala a boca. Não quero saber. Para de dialogar comigo. Não quero saber. Ai, ai. Desgraçado. Para empurrar a bola no buraco, ele é completamente competente. Mas para enfiar a banana no cu dele, aí ele consegue. Viado, velho. Ele não vai poder comprar. Vamos, otário. Isso. Vai, velho. Pobre. 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 O T Como? Tá gravando isso aqui, Henrique? Tô gravando. Ah, tá. Corta as partes que eu falei pobre, por favor. Não, vai ficar... Vai ter legenda só porque você falou. Pooobra. Vai ter legenda. Em neon. Pobre. Vai ter legenda em neon. Piscante. Cara... Brilhante. Com a foto do Lula, seu pai. Pobre. Mentira. Ele não é filho do Lula, gente. É mentira. Papai Lula, me dá picanha, me dá. Me dá picanha. Vou fazer uma edição com isso aí. Acabou de falar. Papai Lula, me dá picanha, me dá. Eu vou acabar com essa vinheta. Ah, pronto. Começou essa parada de novo. Tirou 10, ó. Só uma nota 10. Só uma nota 10. Maldito o Haluigi, cara. Ele empurrou a bola pro buraco, cara. Era só ele parar, mano. Vai tomar no cu. Hum, vamos acabar com a vida dele agora, rapaziada. Vambora. Pogo a gogo. Pego a gogo. Peraí, o quê? Spin stage. Ah. Um jogador joga a bola e... Cara, isso aqui vai ser muito difícil, velho. Isso aqui vai ser uma merda. Eu já desisti. Eu perguntava, você quer morrer? Ele vai rodar, né? Ele vai rodar. Meu Deus, é muito mais rápido do que eu achei que ia ser. Cai, já. Meu Deus. Meu Deus. Ai, tem um buraco ali, mano. 10 segundos. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo pra ficar num pulgo. Vai, vai. 5 segundos, 5 segundos. 3... Ah, vocês já zeraram o jogo. Aí caiu. 2 segundos. We go. Ai, carai. Para de botar pressão, desgraçado. Eu sou contra o segundo. Cala a boca, porra. Você me fodeu, velho. Meu psicológico foi abalado. Foi abalado. Foi abalado. Foi abalado, mano. Eu vou lá pra cima, foda-se. Tem chance de isso aqui dar errado? Porque eu sinto que se tiver chance de dar errado, vai dar agora. Oh, foi bastante. Oi, eu tô com você. Olha, ele chegou junto comigo. É, mas agora eu vou pegar um... Cara, eu odeio. Cara, eu odeio. Eu odeio. Olha isso, cara. Eu tirei um, velho. Eu usei o canhão e eu tirei um, mano. Pela menos a musiquinha é relaxante. É. Qual que é o nome disso aqui? Pagode chinês? Eu esqueci, já. Pagode... Pagoda, né? Não sei o que é pagoda. É, sei lá, vem. Não sei o que é pagoda. Agora eu vou cair na casa. É. Putz, vai cair na casa do capeta. Nossa. Não, mas vai ser pouco, porque você caiu nela. Ah, zerou, zerou, zerou. Olha aí. Ainda bem que você tinha caído pouco. Olha isso, cara. Olha como corre, meu Deus. Corre, corre. Hummm. Segou o vacuum, vacuum, vacuum. Um, dois, três. Hummm. E agora? Ele vai trocar de lugar com alguém, acho. Hã? Begin young cricket. Ah, vai pegar a point. Caralho. O treino de kung fu. Hummm. Nossinho, que merda, hein? Isso é ruim, né? Isso é ruim de fazer as coisas quando você não tá me fudendo, né? Engraçado. Hummm. Hummm. Ih. Um, dois, três. Puta vida. É, foda. É, cara. Tomei. Tomei na taraqueta. Toqueta? Na cara dele? Agora ele pode pegar a estrela, gente. Como assim? Ele tá lá embaixo. Eu sei, mas vai que, né? Mas como assim pegar a estrela? Ah, tá. Ah, entendi. Achei que ele podia roubar a minha estrela. Eu já falei, caralho, mas eu preciso de alguma coisa nessa vida. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Caralho. Spinner Cell. Aí, é o mesmo? Hummm. É o mesmo? É o mesmo? Bom, Taveira. Bom. Ah, é outro? Não, não é, não. Pera aí. Um jogador controla duas máquinas spinning machines e usa elas para atacar os outros jogadores. Nossa. Ah, cê. O jogador vai atacar a gente pro spinner. Bom, é com cê, Taveira. Eu já me provei um completo incompetente nesses minigames. Tão entendendo? Porque meu psicológico já tá abalado, sabe? Vai. Eu não sei como é que controla a outra. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pra quem não sabe, tá girando bastante, né? Ah, achei. Então vamos desachar aí. Oh, meu Deus. 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 Eu vou passar no meio que eu sou ousado. Eu sou ousado. Eu sou ousado. Taveira. Taveira. Por favor. Formal. Formal. Sem fazer isso. Ah, eu não sei mexendo isso aqui. Ah, é só ficar onde cara canto. Aí. O controle, eu achei que era a setinha, não é, Henrique? É outra coisa. É o analógico. É o outro analógico que você configurou. Que eu não sei qual que é o outro. Eu não lembro. Aí, acho que era U, não era? U da H. O, K, L, C. O, K, L, C. Aí, ó. Eu acho que eu tava no U errado. Ih, vai começar alguma traquinagem desse moço aí, hein? Eu perguntava, do you wanna die? Off buff. Eita, exercício. Eiii, rapaz. Bacana. 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 Legal, legal. Ih, cai junto. É, a gente já tava junto, né? Ah, cara. Five turns left. Ah, ele me fodeu, cara. Ah, se foda. Taca logo, eu já tô fudido. Não vou deixar de usar. Cara, não é possível. Caraca, mano. Eu tirei um, velho. É. É. Ué, ele me fodeu, cara. Eu caí lá pra baixo de novo. Cuidado com as tuas moedas aí. Selling obscen... Tá. Que que tem aqui? Hum... 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 Comprar isso aqui, eu acho. Vai ter que ganhar alguma coisinha. Para lá embaixo? Vai tomando. Olha. Ganhou. É. Aê, deu sorte, hein? Rapaz. Olha isso, mano. Pimba. 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 Quatro. Ah... Poderia ser bonito, mas não foi. É. Caribe passou. Não, não. Não passou, não. Tá no outro andar. Tá no outro andar. Esse Warp Pipe, ele troca de lugar os players? É isso? Eu não lembro. É... Acho que é. É... Eu acho que ele troca de lugar os players. Tem que tomar cuidado na hora de usar isso aí. Hum... Carai, me passou total, velho. Batido. Ele usou três dados? Comprou mais um. Ué. Quem pode, pode, né? Quem não pode, sou eu. Ó o Aloyses. Aloysio. Bora, Aloysio. Aloysio. O Bob me fodeu nessa, cara. Ah, meu querido. Cê acha que tá ruim pra você? Imagina pra mim. Eu fui combado pelo Ergão, pelo Aloysio, até por você. Eu não fiz nada. Até você. Eu não fiz nada. Olha, ele ganhou dinheiro ainda. Olha que viado, né? Mas não dá mais pra ganhar Ergão. Até dá. Às vezes ele vai se foder, né? Vai saber. É, então. Se eu me foder agora, eu gero. Dois. É. Um, dois. É. Ah, é dinheiro. Eu só tenho que ter muito dinheiro. Só isso que eu preciso. Cart, cart. Arran... Ahn... Run to the finish, tá? Corré e pular. Corré e pular. Não precisa de tutorial, né gente? Já dá pra entender, né? Se não for.. Se não tiver probleminha mental, acho que dá pra entender. Aí, ganhou. Não acabou ainda. Nossa, nossa, que cai! Eu não sabia! Ai! Ah, mano, eu não sabia! Ai, tem uma armadilha! Eu não acredito nisso, mano. Isso aqui é impossível desviar? Isso aqui é impossível desviar? Eu não sei. Tá, entendi, entendi. Entendi, entendi. Também entendi. A gente devia fazer o tutorial, né? É. Caralho, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Ah, mano, a máquina já sabe, né? Eu não acredito nisso, mano. Na moral, velho. Ah, bom, ele não tem estrela. Porra, eu não sabia que o treco caía no chão. Pior que acho que ele vai ganhar de minigame, tá ligado? O que eu acho que ele vai ganhar. Eita, o que é isso? Isso aí! Isso aí! Ah, não. Ah, cara! Ah, velho! Eita! Meu Deus! Ah, pronto. O que é isso? Não sei. Ah, tá. Ah, se cair. Ah, tá, se cair. Caralho. Tá, menos mal. Cara, cara, ganhar bônus por ser um bosta, velho. Vai tomar no cu. Nossa senhora, velho. Ah, vem com essa porra, né? Tem tempo. Um. Dez. Dez. Nove. Toma, já foi, já foi. Vinte. Já tá lá em cima. É, não, comprei uma estrela. Ainda bem, né? É. Ainda bem, né? Você vai ter que ganhar dinheiro. Quarenta. Caralho, mano. Em três turnos você vai ter que ganhar dinheiro. Ele me fomeu. Não, eu não tenho mais turno pra comprar mais estrela. Acabou já. É isso aí. Não, nem é isso que eu tô falando. Você tem que ganhar dinheiro pra, pelo menos, ter bastante dinheiro pra... Caralho, eu não vou conseguir comprar, cara. Eu não acredito nisso. É, você foi lá pra baixo, né? Tá dez com o dólar aí, ó. Você chegar lá. Você comprou um... Você comprou um... Ele comprou um cogumelo, ele consegue, eu acho. Você consegue. Não chega, né? Chega, você tem três cogumelos, tá vendo? Chega, você tem que ter sorte, é. Eu vou cair numa casa merda ainda, fica de olho. Olha só, cara. Eu caí na casa merda. Cara, eu caí na casa merda. Eu desisto, mano. Esse aí é o cogumelo, o motçoado. Ah. É... Rapaz. Ih. Ih, onde é que eu fui parar? Eu fui parar lá embaixo, lá em cima. Não sei. Ih, o Valuid foi pra puta que eu pari. Não, cara. Cadê o... Não, cara. Acho que eu parei no meio, velho. Ué, você... Ele me jogou pra baixo de novo, cara. Você nem tá tão longe, se você usar o cogumelo, você chega. O três. É o amarelo, é o amarelo. Isso. Aí, ó. Ele me jogou pra baixo de novo, cara. Não chega, ele desceu pra segunda estação de novo. Eu não sei onde eu tô, velho. Eu tô perdido. Hum. Oito. Ó. Dez. E ainda tem mais turno, né, então. Hum. Vinte e três, ó. Tá bom, tá ótimo. Não vai chegar. Existe uma... Leve possibilidade de você cair naquela casa desgraçada. Lá, né. E é isso. Não, chega assim, chega assim, Taveiro. Chega assim. Será? Que? Chega, chega. Ah, pior que chega, hein. Chega sim. Olha isso. Tá aí. Olha só, rapaz. Aê, rapaz. Nossa. Tá vendo? Aê, porra. Ainda tá com desconto que eu preparei pra ser uma promoção bacana. Tá vendo? Que desconto. É, né, que eu paguei... Eu paguei 40, né. O cara virou mercante. Meu Deus. Quase passou na frente, ó lá. Ele passou na frente. Não, quase. Tem pouca moeda. Ah, de você. De mim ele passou já. É. É que eu fiquei sem moeda, né. É. Que eu tenho muita sorte nesse jogo, né. Vamos combinar. Você é sortudo, cara. Cheguei lá... Uma vez tava 30, outra vez tava 40. Olha só. Puta vida! Eu perdi nove moeda. Nove moeda. Agora tá um pouquinho atrás, né. Mas você se estrailou pra caralho, né. Tá tranquilo, pô. Olha aí o... A causa do meu horde. Dez sete. Não vai parar muito longe, não. Tchau, 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 tchau. Puta vida. Pegou o canhão, velho. Ele vai chegar lá, vai encarecer. Eu não vou poder comprar. Não que eu tenha dinheiro, né, mãe. Cara, ele é muito mão de vaca. Ele tem dinheiro pra comprar o bagulho da minha. Tá 20 a estrela, né. Tá 20. Não, tá 10. Não, tá 20. Não, tá 20. Tá 20. Joga o cano aí, então. Mano, mas o cano vai dar bigode pra mim, velho. O cano... Não, não. É pra outra pessoa. Não, eu acho que teleporta eu pro lugar da outra pessoa. Eu acho que é isso. Eu acho que é não. É só você ler. Se você ler... Já pensou em ler? Aí, ó. Aí, ó. Será que não é bom? Porra, essa cara. Ele só vai ser jogado pra outro lugar. Ó a pessoa, né. É. Vou colocar aqui, tá. Ah, você é, né. É o cano, mas quem vai cair nesse... Eu vou cair nisso daí e você jogar pra algum lugar. Não tem dinheiro mesmo, então foda-se. Puta vida, velho. Tá, menos mal. Culpa aqui, orb. O que é isso? É... Ih, não. Beleza. É só o robô de você, só. Ah, tá bom. Eita. Bacana, bacana. Ah, velho. Porra, mano. Pegar os molequinhos. Porra, ele me roubou, velho. Mano, ele tá milionário, velho. Olha isso. É, só não tem estrela. É. Se alguém cair na... Alguém cair no duelo... Olha aí. Olha, rapaz. Cai um de vocês aí no duelo e leva ele pra... Ah, tá. Deixa eu ativar aqui meu cheat. Porra. Tô só falando, só, velho. Você já viu a sorte que eu tenho nesse jogo, meu consagrado? Vou cair no duelo e eu vou perder, porque vai ser um negócio absurdo que só ele ganha. Todos contra a Taveira, é isso? Acho que é. Balanela. Passa a Hot Air Ballon e tenta dodger e vem em fogo. Nossa, cara. Esse aqui não vai dar, não. Hum, tá. É, olha. Só vão ouvir os gritos de desespero que Taveira. Não, mano, é tão fácil, não. Eles facilitam na hora de você... Desviar as coisas. E travou. Travou, travou. Caralho, é muito lerdo, cara. Nossa. É. Sem chance. Olha os piratas. Achei que ia ser mais difícil. Piratas. Não, mas ele travou. O Discord, o Parsec? É, o jogo. Não conseguiu mexer pro lado. Hum, cara, aí é fono. É. Aí é bigode. Yummy. É, eu vou me fuder já de cara, né? Não, eu vou dar esse aqui, foda-se. E aqui, Zé. Vai lá. Ele vai comer os órbicos. Mano, eu caí... Cara, eu sou muito ruim de azar, né? Eu vou cair exatamente no negócio. Não, não, não vai ser, não. Eu vou cair lá e você teletransportar pra algum lugar aleatório. Não é, não é, não é. É no próximo. Por que eu comprei? Sei lá o que eu tô fazendo. É, nesse aí, exatamente. Você comeu o meu órbio, é. Você comeu o meu órbio. Ai, Sharp. Sharp? Sharp? Eu não sei por que eu comprei o negócio. Eu me distrai porque eu tava irritado. Você tá muito distraído. É. Você tá muito distraído. Sei lá o que eu tô fazendo. Às vezes esse negócio que eu comprei vai ser uma benção, tá vendo? Você nem sabe. Hum. Dois. Três. Dezendo o aí, baby. Demora. Pegou o Moxurum. O Moxurus. Não. Vai cair no duelo, hein? Nossa, não vai, né? Quase, quase. Quase. Eu achei que ia, velho. É, eu achei que ia. Tá longe. Acabou de subir três vezes. Agora vai ter que usar um, eu acho. É. Não, vai ter que jogar um. Nossa. Cuidado que o Yoshi come as suas bolas aí. Opa. As suas... É, é, isso aí. Seu Chaves. Ah, beleza. Ai, ai, ai. Cara, que bicho insuportável, velho. Bom, acabou meu dinheiro. É isso. Não, tá bom. É, não tenho nada já, né? Eu comprei um negócio porque eu não tava prestando atenção. Nem vi. O que é que eu comprei, gente? Eu nem vi. Eu também não vi. Eu tava spamando o A pra ir mais rápido, em vez de spamar o B. Aproveita. Ele ainda vai comprar a porra desse jogo. Aproveita essa felicidade aí que você tá tendo, que na hora que eu desligar esse jogo, você deixa de desistir, tá? Aê, boa, Taveirinha. Sabia? Quando eu desligar ele vai parar de desistir. Você tá uma moeda atrás de mim, tá vendo? Sei, cara. Uma moeda atrás de mim, tá vendo? Olha ela. Uma moeda? Como uma moeda? É ela. Olha ela. Ah, tá. Entendi. Tem um negócio. Agora se eu cair no teu espaço ali, tu ganha também. E... Dois. Um. Cai, acredito. Não, não caiu. Vai trocar o preço da estrela. Olha aí que bacana. E agora, velho? Aqui não tem nem o que fazer, né? Aqui é só... Aqui não tem o que fazer, Henrique. Não tem o que fazer, né? Dez. Dezão. O Arya vai comprar. Não, ele já ia comprar. Ele tá milionário, tá vendo? O Arya é ele, meu consagrado. Então, é. O Arya é o Lid. Caraca. Tá confuso. Cut, cut, cut. Que ódio. Track and Yield. Que isso? Isso aí é de boa? Eu não. Tinha um povo da Hurdles. Ixi. Ah, isso é de boa. É só pular. Correr e pular. Corre e pula. Corre e pula. Corre e pula. Ó, Elixir. Tem um travar, né? Espero que trave. Mentira. Eu sei que você espera que trave. Ai, caralho. Nossa, o desgraçado aparecendo ali em cima. Me distraiu. Eu ouvi, eu ouvi. Ai, não. Nossa, pula muito perto. Ah, tomei. Nossa, mas eu não tinha nem mais como, véi. Cara, eu não tinha nem mais como, véi. Fica muito perto, eu fiquei muito perto. Que delante. Aê. Olha, passou, Taveira. Olha só. Caramba, véi. Do quezinho. Two turns. Onde que eu tô nessa porra? O que que eu comprei que eu vou descobrir agora? Onde que eu tô nessa merda? Ele tá quase pegando outra. Tá de sacanagem, né? Olha isso aqui. Na outra você pega, pô. Eu não pego, eu não tenho nem dinheiro. É o Mysterious ali. Ah, é verdade. Vou usar essa porra aqui, ó. Vai lá. Come o ovo. Come o meu ovo aí, Henrique. Ai, delícia. Caraca, foi limpando tudo. Ele tem um ovinho, que bonitinho. Olha, meu Deus, ovinho, que bonitinho. Ah, ele vai mudar o preço. Oh, meu Jesus. Ih, jogam fora. Tem que jogar algo fora. Não, tem que jogar fora, tem que jogar fora, é. Tem que jogar fora. Que novo. Caralho. Tu tem muito orbe, hein? Joga fora. Obrigado. Não, Henrique, joga. Tá, igual o que aquele ali já vai acabar o jogo. Ah, eu quero esse aqui. Eu não vou jogar esse aqui, pô. Meu Deus. Ah, senhor. Vamos ver o novo preço. Henrique, vai jogar fora. Aqui todo mundo consegue comprar, então. Eu fiquei esperando ir sozinho, tá? Ah, pronto. Esqueci que eu tinha que apertar o botão. Oitão. Três oitão. Mua! Dez. Seis. Nine, 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 nine. Ih, vai trocar o preço de novo. É. Puta vida, hein? Ih, caralho. Não aguento mais, velho. Essa inflação tá uma coisa de louco, né, Henrique? Ah, então, né? Vai baixar agora, quer ver? Quer ver? Dezão, dezão. Ou vinte. Caralho. Mesma coisa, velho. Não. Uhul, fuck you, fuck you, fuck you. It's me, Mario. Fuck you. Meu Deus do céu, velho. Uma, 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 uma. Meu Deus. Acabou meu dinheiro. Ah, cara. Meu Deus, mano. Que maluco idiota, velho. Olha isso. Olha quanto mais ele tem, velho. Ai, meu novo objetivo é foder alguém. Não quero nem mais saber. Alguém vai se foder nessa porra. Vocês estão fodindo a minha mão. Fica 40. Eu não quero, pô. Seisão. Six. Graças. Aceito, aceito, aceito. Yes. Kart, 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 kart. Aê. Boa. Eu queria ver esse do kart. Mas parece ser mó legal. Estou atrás da wheel e se torne. Tchau, Sérgio. Nem prestei atenção. Eu não apertei. Ah, Henrique. Eu não apertei? Eu não tava nem olhando? Practice, practice, practice. Ah, a gente... Ah, o ganho apertou o practice. Ah, aperta o Z aí. Steer accelerate aí, ó. Ah, show. Boa. É quantas voltas, né? Deve ser maior. É lá, é só de... Correr, velho. Isso é maneirinho. Nossa, é muito rápido. É muito mais rápido do que eu achei que ia ser. Vai, não. Eu não consigo acelerar. Ah, consegui agora. É mais rápido do que eu achei que ia ser. É mais rápido do que eu achei que ia ser. Aí ganhou. Eu não sabia que tinha que apertar o botão. Porque sei que era... Como é que fala? Esmagar o botão, tá ligado? Ah, ele ganhou. Tá sem moeda, menino. Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar. Você é muito papamoeda, velho. Dá moral, mano. É, velho. Deixa eu sobreviver. Cara, ele ganhou, cara. Quem chegou, mano? Ah, é. Aê, deu cês moeda aí. Final turn. Final turn. Não, vocês conseguem chegar lá. Vocês conseguem pegar uma estrela. Hum, deixa eu ver se eu te porra aqui. Vou ouvir um... Você já tem, né? 10 coins from any opponent who lands on it. Hum, será que eu faço a track nerd aqui? É que é pesado. Pra alguém possivelmente se fuder. É, só que se você fizer isso, você não vai conseguir pegar a estrela, né? É, se você... Mas eu não consigo já. Eu acho que eu consigo. Ou não, não tem dinheiro. Eu vou é botar... Vamos ver se alguém se fode aqui. Você foda. É o famoso filho da puta. Tô fudido já, né? Três. Nossa. Um, dois, três. Hum, olha aí, ó. Você foda, seu broso. Eu já tô fudido mesmo. É, The Life Snake. É, The Life Snake. É. Boa, ha, 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 ha. Multiplayer, Bowser e minigame. Eu vou fuder todo mundo. Ah, cara. Não acredito, Henrique. Eu vou fuder todo mundo. Ih, rapaz. Nossa Senhora. Eu vou entregar ainda. Foda-se. Não, mentira. Na verdade... Hum... Funstacle Curse. Henrique. Henrique, não tem ideias, Henrique. Para com esse. O que que acontece aqui? Vamos ver. Alguém clicou. Quem clicou? Não, fui eu. Quem clicou? A gente tocou o dedo no bagulho. Taveira clicou. É o Taveira. Tá quietinho, né? Ele sabe. Já jogou essa. Ai, caralho. Que que eu vi? Ai, que isso? Meu Deus do céu. Ai, caralho. Sai, sai, sai. Sai, Henrique. Ai, caralho. Morri. Eita. Ih, morreu um. Já foi um, já foi um. Ai, meu Deus do céu. O presidente me enganou. 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 Olha o Aloysio, olha o Aloysio. Eita, que isso? Ai, eu ia morrer. Ai, eu ia morrer, velho. Nossa senhora. Que merda, hein? E morreu também. Ai, morreu. Caralho, que merda, borracha. Me enganou, velho. Nossa, eu achava que se eu desse mais um passo, eu ia cair. Mas na verdade, eu não dei o passo suficiente, eu caí. Olha aí. Olha aí. Todo mundo zerar de moeda, bacana. Mas vocês ainda recuperam, que vocês vão rodar o dado. Como assim? Ué, todo mundo perdeu tudo. Tudo bem, mas... Como assim rodar o dado? Todo mundo perdeu, acabou já. Não, tem mais um turno ainda. Vocês vão rodar o dado ainda, gente. Olha o Aloysio. Caralho, Aloysio perdeu tudo, cara. E tinha 120, né? Nossa. Ai, caralho, jogou o jogo inteiro, eu tô tão feliz. Meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus, tô muito feliz. Acabou, não tem mais como pegar a estrela, tá vendo? Ai, caralho, que felicidade, mano. Na moral, velho. Na verdade, tem um jeito de eu conseguir alguma coisa, mas eu não tenho certeza. Mas você não vai ter dinheiro pra comprar estrela. Não, eu tenho uma estratégia. Estratégia do francês. Tá vendo? Eu tenho que tirar um. Se eu tirar um, talvez aconteça alguma coisa especial, velho. Esse aí é especial. Olha só, que bacana. Que coisa, hein, Tabeirinho. Que loucura, né? Henrique, você não te fudeu, Tabeirinho. Eu equalizei o game, rapaz. Olha só. I leveled the play, filho. Tá, tamo nem de primeiro lá. Que justiça. É, o Aloysio. É, o Aloysio tem quase que ele deu muito, né? Caralho, tá caindo nessa casa bosta, velho. Uau. Olha aí, tem três negócios. Tá na frente. Mentira, não tá não, porque não é. Na frente. E moeda, né? É. Nove. Me cagou o jogo. Ai, eu tô tão feliz, cara. Meu Deus do céu. Caralho, mano. Nossa. Cara, já tinha duas estrela. Já tava bem, já. De repente, ele ia conseguir, por causa dos minigames, dos bagulho e tudo. E ainda teve que cagar o jogo. Não. Eu equalizei. Eu sei, né? Fazer o quê? Descobrimos que é o vilão da história aqui. É, não. Descobrimos. O vilão que vocês mesmos criaram, tá? Vocês mesmos criaram esse vilão. Esse pesadelo aqui. É criação de vocês. É obra de vocês. Tá bom aí, ô Frankenstein. Tá bom. Ih, batalha? Eu não consigo, eu não sei o mapa, porra. Mas é só você olhar e as caras dava pra vir. Não dá, não. Vai pegar mais moeda. Vai lá, mestre do Kong, porra. Kong mestre. Errou. 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 Errou de novo. Errou de novo. Errou o nome. Meu Deus. Três moedas. Ah, Ihão. Usou alguma coisa aí. Ah, não tem nada. Um. 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 Dez. Dez. Nossa. Ah, velho. Rapaz. Ainda foi melhor que eu, hein? Errou acho que ganhou. Não sei onde é que ele vai cair. Ele vai cair numa casa normal. Ainda vai ter o minigame, né? Ah, mas aí. Errou de qualquer um. Você sabe que o Henrique pode ganhar ainda, né? Sim, claro. Não pode. Tem um monte de bônus. A gente não sabe quem vai ganhar até o final, cara. Olha aí. Tá com o nome. Aê. Eu tô na frente. Uh. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A nossa chance de passar ele. Ah, velho. Per crop. Nossa, tem que ser um bom. Tem que ser um bom. Tem que ser um bom. Calma aí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não, mas volta. Volta os objetivos. Volta. Ó. Work with your partner. Slow three kinds of vegetables into the truck. Uma, slow two of each one. Tá, dois de cara. Fácil. Vambora aí. Meu Deus do céu, nem fodendo. Ai, cara, que droga, velho. Eu não sei o que que eu boto aonde. Sei lá, bota aqui. Ai, tá vendo. Ai, não tem nada. Tem nada. Vai lá. Eu não tô entendendo como é que isso aqui funciona. Henrique, pega o repolho. Pega o repolho, Henrique. Eu tô travado. Acabou. Acabou, perdido. Ah, Henrique. Eu nem entendi. Ah, velho. Eu não peguei nada. Eu tava pegando vento, cara. O Aloysio é bravo nesse aqui, rapaz. Aloysio é bravo. Infelizmente, eu tava pegando um monte de vento. Você entregou o jogo. Ah, que pena. Ai, caraca. Na verdade, eu ia olhar direito, mas você só ia apertar no ar. Dá pra vocês ganhar ainda. Dá pra vocês ganhar. Ah, é tudo aleatório agora. Cara, você quer ver que o Aloysio vai ganhar essa porra? Peraí, peraí. Vai devagar. Minigame, Orby in action. Minigame. Minigame, eu já perdi já, porque eu me fudi. Acho que... Quer ver que é o Aloysio? Olha! Olha, uma. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Não acredito nisso. Eu perdi essa. Esse eu não... Não acredito. O Orby se pá, se pá, se pá, se pá tu, Otavira. Olha, Otavira. Olha ele. E agora ele vai ser ele. Eu vou perder. Eu vou ficar em último. Não, eu vou ficar em terceiro, né? Caraca. Action Star Winner. Não sei o que que é isso. Daí, acho que foi ele. Eu não sei quem. Eu ganhei. Nossa, que mentira. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Nem fodeiro. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Para, jogo roubado. Amassado. Amassado. Vocês foram amassado. Amassado. Não fez nada. Vocês foram amassado. Bem fodeiro. Bem fodeiro. O que é isso? Como é que você não tem um jogo inteiro? Marmelada. Eu acabei. Vocês foram amassado. Marmelada. Caralho. Me foderam, joga inteiro. Marmelada. Toma. Marmelada. É isso aí. Os trapaceados serão enaltecidos. Sabe quando que ele ganhou, Otavira? Sabe quando que ele ganhou? Foi na hora que ele caiu na casa do Bowser lá. Meu arco. Ele caiu na casa certa, cara. Porque se ele não tivesse caído na casa do Bowser, ele não ia ganhar, velho. Caraca. Eu fiz bem de ter usado o negócio em vez de ter usado os dois dados. Você tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui é fut... Nossa, eu olhei lá na frente. Vocês não tavam nem entendendo o que que tava acontecendo. Ah, eu tinha ficado, velho. Eles caíram, caíram, caíram. Ah, o que é isso?